É a primeira vez desde maio de 2014 que o crescimento da indústria brasileira é positivo quando se leva em conta os 12 últimos meses anteriores ao período pesquisado. Foi um avanço de 0,4%, o que mostra a trajetória ascendente da produção industrial. Os dados mostram que essa crise ficou para trás, já são alguns meses de crescimento. Às vezes vem alguma interrupção, como aconteceu no mês de agosto, mas os resultados positivos estão superando os resultados negativos mês a mês. Então, por mais que às vezes a tendência de recuperação esteja sendo interrompida em uma ou duas ocasiões, a tendência é de crescimento. Na comparação de setembro de 2016 e setembro de 2017, o aumento foi de 2,6%, puxado pelos bens de consumo duráveis, que incluem eletrodomésticos, roupas e veículos, com um aumento de mais de 16%. Nessa categoria, os destaques foram para o setor de automóveis, eletrodomésticos da linha marrom, como televisor, som e vídeo, e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, fogão e micro-ondas. Outro destaque que mostra a recuperação da indústria nacional é o aumento do setor de bens de capital, que são as máquinas utilizadas pela própria indústria, que teve aumento na comparação com setembro de 2016. De agosto para setembro de 2017, a indústria de petróleo e biocombustíveis também teve alta, assim como a de produtos alimentícios. São bens utilizados pela própria indústria para poder fazer a produção, então, na medida que esses bens crescem, é sinal que esse crescimento da atividade vai se espalhar para o restante da indústria. Ou seja, a indústria está comprando dela mesmo alguns insumos para aumentar sua produção um pouco mais para frente. Na medida que a indústria esteja comprando mais insumos para produzir mais para frente, a tendência é que tenha uma recuperação da produção ainda mais forte.